Estamos aqui na Vanilla, o meu amigo, como é que se chama? Dombo, Dombo, pai Dombo Estamos aqui olhando a bela festa O que você tem pra me falar aqui sobre a festa? Ah, mano, a festa tá muito boa, tá ligado? Estamos aqui na Vanilla, o meu amigo, como é que se chama? Dombo, Dombo, pai Dombo Estamos aqui na Vanilla, o meu amigo, como é que se chama? Dombo, Dombo, pai Dombo Estamos aqui olhando a bela festa O que você tem pra me falar aqui sobre a festa? Ah, mano, a festa tá muito boa, tá ligado? Estamos aqui na Vanilla, o meu amigo, como é que se chama? Dombo, Dombo, pai Dombo Estamos aqui olhando a bela festa O que você tem pra me falar aqui sobre a festa? Ah, mano, a festa tá muito boa, tá ligado? Bailão bom, tá ligado? Foi mal pelo dedo É só curtição, né, filha? Você sempre tá por aqui Claro Mas eu te pergunto, Dombo Aqui, será que ocorre alguma coisa errada ou é sempre legalizado? Pô, cara, legalizado, né, pai? Ninguém faz nada de ruim aqui, hein? Não, tá ligado, na minha opinião Se faz, tá ligado? Não anda comigo Aham Mas então aqui todo mundo tá convidado, tá vendo? Quem quiser Todo mundo, todo mundo Só entrar Pra qualquer um Ah, muito legal Vamos entrar lá também, não? Vamos entrar já já E o que mais que faz aqui na região? Vocês fazem aqui Eu? Isso aqui Ah, mano Eu vim de rolê, tá ligado? Pra dançar um pouco, sabe? Então isso aí, meu amigo Dombo A gente vai continuar ali de dentro E obrigado aí pela sua participação Tamo junto Dentro da boate Tá acontecendo, galera Uma baita de uma festa Olha o tanto de pessoa Cheio, botado Simplesmente maravilhoso Vamos colocar cenas aí Não vi nada Do lado do som, cara Rapaz, mas que música alta O Serjão tá com os ouvidos ruins já Mas o Serjão tá bom O Serjão tá falando É que a gente tá conseguindo O Serjão é o caba mais macho que tem Caso vocês não conheçam o Serjão O Serjão é o matador de onça mais famoso Que tem por aí Tá bom? Bate uma foda com ele É, pode doer Vou lá voltar pro meu toque Esse ali, ó Que tá ali em cima Ali em cima, vai lá Que droga pra lá Tá acompanhada, tá acompanhada A premiação não paga nem o que a gente pagou na entrada Né? É um cacá A premiação Acabou de acontecer uma tragédia O Bop está ali Provavelmente alguém foi preso Não temos detalhe Mas o exército também está aqui Provavelmente está O suspeito está ali armado Porque escutamos aqui Tiros Pergunta aqui pro Ribeiro O que que o exército brasileiro está fazendo aqui, Ribeiro? Então, nós estamos aqui em apoio ao cidadão, né? Tendo em vista essa festa aí Os jovens estão na tarde de hoje se divertindo na boate O exército brasileiro, além de cumprir todas as missões de defesa nacional Também tem esse papel Com o cidadão, né? De estar prestando o serviço de saúde Sem cobrar nenhum assentável, entendeu? De graça pra todos os cidadãos aí Que necessitarem de ser Feito às pessoas de saúde E o senhor acha que aqui está uma área perigosa Ou qualquer um pode vir aqui? Então, tendo em vista que tem uma blitz do pessoal da polícia Que tinha, na verdade, que já saíram Estava meio complicado por causa do tiroteio Mas já se estabilizou E parece que agora o pessoal vai poder Adentrar aí ao centro da cidade Sem nenhum problema de tiroteio E o senhor, como um militar já experiente De longa data O senhor acha que está acontecendo uma coisa Muito ilícita ali dentro Ou está limpo? Então, eu não posso subjulgar O que está acontecendo no interior da boate Porque eu ainda não entrei lá, né? A minha experiência militar Eu prefiro deixar um pouco assim A minha opinião interna no meu coração Mas eu espero que todos os jovens ali Estejam se divertindo de uma forma Que seja prazeroso para ambos Para todos, na verdade Está certo, então Um abraço aqui para o meu amigo general Para todo o exército Que está fazendo este ótimo trabalho Aqui na frente da boate Para quem precisar, ele está aqui Segura, pode ficar tranquilo Exército brasileiro Estamos aqui com a coronel do BOP E eu venho perguntar para ela Essa festa Está tranquila? Como é que ela está acontecendo aqui? Está perigosa? Bom, a princípio dos fatos Que vieram a acontecer Sobre a blise que foi feita aí Pela equipe do choque Houve algumas infrações Diante dos cidadãos da cidade Mas em relação à festa Dentro de si Por enquanto parece Está tudo tranquilo Infelizmente a gente não tem A autorização de estar Dentro da festa Para dar uma verificada lá dentro Pois é uma propriedade privada E não há nenhuma denúncia O Flamengo sabe a mesma Mas aparentemente Pela parte de fora Está tudo tranquilo Até o seguinte momento E esses tiros Que escutamos agora Inclusive filmamos Ali está com o meu caramento O que a senhora pode me informar O que foi isso? Foi uma invasão? O que aconteceu ali Da blise? Bom, a princípio dos disparos Feitos pela equipe Do primeiro Do segundo B Para dar batalha de choque Os mesmos estavam efetuando A blise no local Certo? E os meninos aí Os cidadãos da cidade Viam a blise e voltavam Nisso a gente tem total atração De correr os disparos aí No pneu Para tentar frear Essa fuga aí Certo? Sendo assim A gente capturando Coisas ilícitas Que a gente vai comer E a questão Da festa ali dentro A senhora acha Que está pesado Tem consumo de droga Tem arma O que que a senhora acha? Bom, a princípio Como eu entrei ali Disfarçado Certo? Disfarçado Lá dentro A princípio está tudo limpo Todo mundo está curtindo Ali na suavidade Não tem ninguém usando Nada ilícito Até o momento Mas infelizmente A gente não tem informação Na parte mais a fundo Lá dentro da festa Se está dando comercialização Algo do tipo E em questão Daquele rapaz Com um fuzil Lá no fundo Da boate É normal? A princípio A gente efetou A abordagem no mesmo Aí O mesmo disse Que é a arsoft A gente mandou retirar Aí Depois que a gente Mata um cidadão Aí A culpa é da polícia Por o mesmo Estar portando Um arsoft no peito A gente não sabia Se é de verdade Essa é de mentira E o BOP O que mais o BOP Está fazendo aqui Para ajudar Nessa localidade Que está um pouco Perigosa Para o movimento Sim, sim O BOP A princípio É o batalhão de polícia De operações especiais A gente está na apoio Do primeiro batalhão de choque Apoio nas carreiras De alta complexidade Sendo elas questões Mais vamos dizer assim Mais perigosas Sendo o pessoal Portando armamento A gente faz uma abordagem Do pessoal mais suspeito A gente está mais na parte De apoio ao primeiro batalhão de choque Que está efetando a Blitz Tentando pegar Pessoal armado Pessoal que pode só correr risco Aí E a senhora quer mandar Mais uma palavra Não, não A princípio é só isso mesmo Então estamos aqui Com a coronel do BOP O senhor quer tomar o tiro agora Ou depois? Não, depois Agora não Então tira a porra dessa canopeta Se eu tiver coisa de novo Com essa porra Eu vou mandar todo mundo atirar Porque eu não sei se essa porra De verdade é mentira Você me entendeu? Que isso cara Muito linda Você pode achar que eu tiro aqui Então tira Eu estou pedindo tranquila Você me perdoa Eu estou dando essa tranca Relax Maravilha Faz amor Faz amor Faz guerra com ninguém Ela não fez com você novamente Viu? Guerra com ninguém Na próxima não vou pedir não Na próxima o meu pessoal vai atirar Você está me entendendo? Mas eu não posso colocar tipo assim Vai com uma festinha Coisa amiguinha É de mentira É de prática O que você pediu? Quer dar uma entrevista aqui? Eu acho que Ah, ela tu Hã? Ela tu Quer dar uma entrevistinha aqui pra nós? Coisa rápida Morou Você estava ali na festa ali? Ah lá Então vamos chegar aqui Pra nós pegar um curso aqui Tô quebrando aí O cara foi embora Porra Mano, o cara quebrou Corre aí, cara Aonde? Corre aí Não estou escutando não, mano Tô quebrou o tiro Porra aí Pra onde? Aonde porra? Ainda na festa Corre aí Não estou fazendo muito tiro Meu Deus do céu O que é isso, cara? Na frente da boate Perto aqui do exército Pra uma maior segurança Está tendo troca de tiro Troca de tiro Violenta Não sabemos se o Bob está envolvido Fica brigado atrás da viatura aí O pau está atorando Mas eles ao vivo aqui Teve troca de tiro ali Mas tiro, mas tiro agora Está tendo troca de tiro Estamos aqui junto com o exército Porque o pau está atorando Tudo ao vivo Aqui não tem código É ao vivo Estou atrás da ambulância aqui do exército O pau torou ali Está perigoso O senhor estava ali dentro da festa? Não, negativo Eu escutei barulho de tiro e vim De tiro E o senhor mora aqui E o que o senhor estava passando? Eu sou residente mais lá pro norte Eu queria dizer que aqui Estava acontecendo uma festinha ali bem louca Eu estava andando pelas redondezas Escutei o tiro e vim na direção dela Encontrei esses belos Pazes aqui do exército Super educados Cuidaram de mim Me trataram Conversaram comigo Como que é o nome do senhor mesmo? Meu nome é Rael Rael E o senhor trabalha com o que é Rael? Ah, eu trabalho fabricando Eu fabrico tecidos Então o senhor passou aqui O senhor Rael E viu o tiroteio com ele Isso, isso Exatamente Exatamente O senhor deu uma vista Do que estava acontecendo Ou não conseguiu ver nada Então A única coisa que eu vi Foi um PRF Caiu todo tirado no chão Pro visto que eu vou A bala Então tem morte de policial Exatamente Tem uma morte confirmada Posso confirmar Eu vi Como eu sou do cria Do Rio de Janeiro Né cara Isso aqui está normal Então está tendo troca de tiro Violenta e com policiais aqui Sim, exatamente Policiais e militares Policiais e militares também Policiais e militares também Olha só Ao vivo galera Foca ao vivo aqui Muito obrigado Pela sua participação Não, meu Deus que agradeço Estamos juntos Estamos juntos rapaziada E vamos cobrindo aqui Galera O ao vivo Da troca de tiro Na frente da placa Estamos juntos Então estamos aqui Do lado Onde ocorreu o tiro E a festa Estamos aqui com o Bran Bran O Bran Você estava aqui Quando ocorreu o tiro O que aconteceu Estava sim Fui alvejado aqui Sem motivo algum Estava andando com o meu carrinho Aqui a polícia Safados Atiraram no meu carro Sem falar nada Só meteram bala Nunca vi isso acontecer Uma falta de respeito Com o cidadão Você passou a meter o bala E o senhor Só estava andando Exatamente Meteram bala Sem falar nada Até foi embora E depois o senhor Fez o que Depois disso Aí eu fui falar Com o pessoal da prefeitura Que é uma falta de respeito Falta de respeito Exatamente Imagina o cidadão Andando aí O senhor ficou sabendo Que teve Alguém abateu Uma policial Rodoviário Federal O senhor viu Isso ocorrendo Olha Se abateu Porque eles são folgados Porque olha Imagina Eles estão atirando Todo mundo Que estava passando aqui Teve morte aqui O senhor foi ali Na festa Ou não Fui na festa Estava saindo da festa Eles atiraram meu carro Sem motivo algum Sem motivo algum O senhor passou E teve o disparo Exatamente Fui até arrumar meu carro É novinho Fui arrumar duas vezes O senhor se feriu Ou não Quase que eu me feri Se eu não tivesse saído Com o carro aqui Tomar um monte de tiro Na bunda Então o senhor Estava dentro da festa O senhor viu algo Elisto ali dentro Não, pô Estava todo mundo Andando de pantufa Não tinha nem como Guardar droga na pantufa Eita O senhor sabe Do envolvimento De facções Aqui na região Ou não Não sabe Ah, doutor Isso é complicado Aqui, né Você sabe Que a gente preza Pela nossa vida E Acho que todo mundo É cidadão de bem Eu tenho alguma noção De tiro Ou não tem Não Não sei não Só sei que Os policiais Estavam metendo bala Em todo mundo Que passaram O pau estava comendo O pau estava comendo E eu também tiro Entendi Isso aí Isso aí Que vai apoiar o jornal Então Você está dizendo aí Que os policiais Mesmo Estavam atirando Sem razão Aparente Nos veículos Pô, doutor Eu também tiro Sem motivo Eu não sei o resto Mas eu também tiro Sem motivo Eu vi aqui Algumas pessoas passando Eu não entendi Também Acho que fizeram Uma blitz aqui Para, né Asegurar Mais aqui Mas acabou Tendo alguns conflitos Tem você que é uma viatura Da polícia passando Tem uma viatura Vai atirar em você Cuidado Abaixa Aqui está difícil Essa área da cidade Está correndo muito Tiro Alguns sem motivo Algum Pelo jeito Pelo lado da polícia Talvez pela facção Não temos certeza Mas aqui está acontecendo Talvez a vinda Da polícia Que não ajudou muito Piorou a situação Não está bom Pô, fecharam o lugar aí Aí, né Quem não é de bem Também se envolve E dá errado Aí mistura Foi complicado Por isso Agiu errado Para o senhor Com todo respeito Sim, viu Então isso aí É o depoimento Do cidadão Que estava passando aqui Foi alvejado Quase morreu De quem que ia Que ia acontecer O que? Não ia acontecer nada O cara ia morrer E o policial Ia ficar bem de boa Exatamente E alguém pagou seu carro Ninguém vai pagar Os danos Eu tive que pagar Policial ainda Eu fui falar com o policial Depois Eu falei Ah, policial Porque eu estou metido Sai daqui cidadão Você está metendo louco Sai fora Se não eu estou matando Eu falei Beleza Então, fechou E é isso que está acontecendo Para a base militar Para a base militar Aqui do exército brasileiro Porque ali A ocasião não está boa E teve várias trocas de tiro Morto Policiais mortos Teve policial morto Não conseguimos entender Direito o que ocorreu Logo aqui na nossa frente É uma ambulância Do exército brasileiro Escoltando aqui A gente tem a base militar Porque simplesmente Está muito perigoso E decidimos então Se retirar Porque Aqui a gente Foi ameaçado Provavelmente Podíamos ser Até baleados ali Então decidimos Finalizar a reportagem Agradecemos aqui A sua audiência E agradeço O Ebsen E ficamos por aqui E até mais